E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, vamos conferir um pouquinho aqui do evento. Lembrando que pra começar o evento assim, você vai ter que fazer a parte da história. A parte da história tem essa primeira parte aqui, um convidado inesperado. É basicamente, são só diálogos aqui, até chegar nessa parte, labirinto rochoso. Então a gente já vai começar a fazer aqui o domínio. É esse domínio aqui, onde garças se entrelaçam. Então vamos dar uma conferida, precisa ter nível 90. Tá pedindo o elemento Hydro. Eu já tô levando um Hayato aqui, então tá tranquilo. Vamos dar uma olhada. É, pelo que parece, é domínio comum. Olha que legal, interessante. A gente tem que virar pra poder aparecer as escadas. E agora? Pra derrotar os bichos. Achei que ia ter mais bicho mais, pelo jeito. Eita, olha que legal. Interessante. E agora? Ah, agora é só vir aqui, derrotar esses bichos. Bom, e agora? Mais coisa pra cá? Vai me falar que o evento é só isso. Ah, entendi. A gente virou aqui. Vamos ver se vai mudar. Ah, a gente virou pra abrir caminho pra lá. Mas ainda não aconteceu nada. Vamos virar de novo. Mais uma vez. Ah, entendi. Agora a gente tem que voltar no outro. Agora a gente volta aqui e vira mais uma vez. Vamos lá. A gente volta aqui. Eu acho que é só uma vez, é, liberou aqui, mas e agora? Pronto, domínio concluído, nossa, eu achei que ia ser uma coisa mais difícil, mas bem simples, né? Bom galera, esse foi o domínio, então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e falou!